Olá pessoal, estou aqui na Provence, hoje eu visitei a cidadezinha de Lebô e eu vou fazer aqui, eu fiz um desenhinho, depois eu mostro a foto, uma lojinha super bonitinha e aí agora, depois do desenho, eu vou começar a aquarelar, então é um estirinho meio diferente esse aqui, quer dizer, diferente do que eu habitualmente faço a cor lá é uma cor de calcário, não chega a ser ocre, ele é um branco, ele é uma cor de pedra calcária mesmo, branquinha, parece um talco E aí, vamos lá Vou fazer um lavado básico, estou fazendo com o papel é o ash e a aquarela é o insulineuto E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto